Olá, meu nome é Giovana Gomes e eu sou a presidente da GPA. A Companhia Brasileira de Distribuição atua no setor econômico de comércio e distribuição, sendo sua atividade principal o varejo. Algumas das empresas que compõem o grupo são pão de açúcar, extra, açaí, entre outras de grande porte. Contamos com mais de 150 mil colaboradores que contribuem diariamente para a prosperidade do grupo. A empresa vem demonstrando crescimento nos últimos três anos, de maneira que tanto a sua receita quanto o seu lucro líquido apresentam significativo avanço. Nosso grupo apresenta compromissos com a verdade. Não é à toa que ganhamos troféus na categoria Transparência, como em 2017, pela qualidade e fidelidade da empresa em suas demonstrações financeiras. Conseguimos dobrar o valor de nossas ações durante o período de 2017 e 2018, chegando a um valor de 81,50 por ações. Por conta disso, a empresa tem pago dividendos favoráveis aos sócios. Desse modo, todos esses fatores contribuíram para que a empresa se tornasse uma organização sólida, comprometida com a verdade e com seus investidores e colaboradores. Vem para a GPA! Tchau!